Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Nós estamos iniciando a nossa aula de número 6 da disciplina Bihach Hashem, aula de número 6. E hoje nós vamos falar, nessa sexta ramificação, sobre o dever do estudo do Benoa. O Benoa, como todo mundo, tem um dever também em estar estudando, estar aprendendo a forma correta, a maneira correta, como praticar suas leis, de que maneira se pratica, todos esses detalhes fazem parte daquilo que nós chamamos do escopo do Benoa. Ou seja, os Benoas têm um escopo de estudos. Ou seja, o que é um escopo? É algo que realmente está acessível da forma dele estudar, da maneira correta dele estudar. Então ele tem um dever de estar estudando também. Como nós sabemos, e já vimos nas aulas anteriores, a disciplina Bihach Hashem, ela vai legislar exatamente sobre isso, sobre a questão do Benoa se relacionar com o Criador, da maneira correta de se relacionar com o Criador. Enquanto a primeira lei, ela diz o seguinte, que nós não devemos praticar nenhum tipo de serviço estranho, a segunda lei, ela diz como se relacionar de forma a não praticar nenhum tipo de profanação, ou nenhum tipo de blasfêmia contra Hashem. Ou seja, a dosagem correta, a maneira certa de se conectar a Deus. Está registrado no livro The Seven Laws of Noah, de autoria do Rabino Dr. Ario Lichtenstein, a sexta ramificação, que é a ramificação de estudar as sete leis e suas ramificações. E ele traz como referência a Devarim, capítulo 6, versículo 7, também conhecido como Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, versículo 7, em que ele diz, Daqui se entende, conforme propriamente é explicado, o seguinte, nós, as nações, os gentios racídicos, ou seja, os gentios piadosos, os benenoa, somos obrigados a aprender as partes que pertencem às nossas sete leis e os conceitos relacionados a essas sete leis. Na prática, isso vai incluir a totalidade das escrituras hebraicas, do Taná, muito do Talmud, ou seja, tudo aquilo que se relacionar à forma de cumprir as sete leis, à explicação que está dentro do Talmud, os sábios, como eles trouxeram essas explicações, muitos ou a maioria dos conceitos de Rassidut, e a maioria dos outros escritos rabínicos. Esse é o nosso escopo. Aqui a gente só retira mesmo, principalmente, os ensinamentos relativos aos mandamentos que são restritos ao povo judeu. Ou seja, dos 613, que o povo judeu tem, eles têm algumas restrições. Como, por exemplo, só um judeu pode usar tefilim, só o judeu pode guardar o shabat, a abstenção dos 39 trabalhos proibitivos no dia do shabat, só um judeu, ele pode ter um rolo de torá em casa. Então, esses, como o Benoa não tem como cumpri-los, então ele não tem por que estudá-los. Logicamente, se entende também, como é explicado pelos sábios no Midrash, que uma vez que alguém estuda, pratica. Então, já que um Benoa não pode praticar esse, se ele estudar, ele estará praticando, estará incorrendo dentro de uma proibição. Então, aqui, ele não vai se aproximar dessas formas de conexão. Ele vai se basear naquilo que é o seu escopo. É a sua parte na Torá. O Benoa tem uma parte na Torá. Ele tem uma parte na Torá. E dentro dessa parte na Torá, é dito que ele deve estudar as sete leis e suas ramificações. Ele pode estudar o Taná. É bom ele estudar a Sidute, para conseguir cumprir e entender o sentido mais profundo da unidade de Hashem, de como se relacionar com Hashem. E também é importante ele se aprofundar nas suas sete leis. E esse aprofundamento acontece através da Alahá, que é o estudo da Torá oral concernente às sete leis. Esse é o estudo acessível para um Benoa. Então, o Benoa, ele recebe grande recompensa por estudar as partes que nós chamamos as partes relevantes da Torá. Ele recebe uma grande recompensa por estar estudando. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas que buscam cumprir, não estão cumprindo para receber uma recompensa, mas somente para se conectar com Hashem, porque ama Hashem. Querem cumprir a sua missão, mas a recompensa também. Ela existe, tá? A gente não pode negar que ela exista. Isso é o escopo de estudo para os Benoa. Eles podem estudar Hassidut, eles podem estudar Kabbalah teórica, eles podem estudar, então, também, pode se aprofundar dentro das suas sete leis, podem estudar o Tanah, com seus comentários e explicações. eles podem também, e eles devem estudar suas sete leis e se aprofundarem nelas, diariamente. Ou seja, estudar ramificação por ramificação, igual nós estamos fazendo aqui agora, neste momento. Inclusive, né? Esse faz parte do estudo do Benoa para poder cumprir sua missão. No entanto, quando nós falamos dos idólatras, aqueles que não têm o status de justos entre as nações, aqueles que ainda não largaram a idolatria, que não abraçaram o monoteísmo, esses só podem conhecer o que é suficiente para eles largarem a idolatria e também só podem conhecer aquilo que é suficiente para eles abraçarem as sete leis. Depois que eles abraçam as sete leis e suas ramificações, aí sim, eles podem ter acesso aos outros conteúdos, como o Hassidut, como o acesso propriamente do Taná, como o acesso de outras fontes importantes também que eles podem estarem acessando. É preciso, primeiro, haver uma conexão que seja pura, que seja kosher. Existe uma conexão que tem que ser pura. Se a pessoa ainda não está com essa conexão pura, ele não pode estudar essas outras coisas. ele não pode estar se aprofundando dentro de outros lados. Se ele ainda está na idolatria, ele não pode. Ele não está preparado, a alma não está preparada. Porque está cheio ainda de quelipodes, de cascas que não foram removidas ainda. Então, o estudo do Benoa, ele se diferencia muito daquilo que os idólatas fazem. para a gente entender. Porque, muitas vezes, quando a gente fala o que o Benoa pode estudar, muitas pessoas relacionam a ele como se ele fosse ao mesmo patamar que os idólatras. Não. O Benoa é um justo entre as nações. É uma pessoa muito especial. Ele tem parte no mundo vindouro. E por ter parte no mundo vindouro, ele consegue uma elevação profunda. é claro, quando ele busca é isso. Quando ele se aprofunda, quando ele realmente se está quer quer a cada dia está se refinando, se elevando, ele consegue. Agora, a gente vai ver tudo isso aqui dentro das provas. Então, a primeira parte que a gente vai ver é que um Benoa deve estudar suas sete leis e suas ramificações. O Talmud Bavili, o tratado de Avodazara 3a, ele diz o seguinte, um Benoa que se engaja no estudo de suas mitzvot, de suas sete mitzvot, é uma mitzvah para o Benoa estudar as alahot, o que são as alahot? As ramificações que nós abordamos, tá? Que pertence às sete mitzvot de Noahide, ou seja, dos Benenoa. E quando ele o faz, ele é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. Vamos lembrar que o sumo sacerdote no santo santuário ele entrava uma vez ao ano no dia mais sagrado do ano, que era o dia de Yom Kippur. E nesse dia ele estava fazendo o ato mais sagrado dele como sumo sacerdote. Isso significa que um Benoa, quando ele estuda as suas sete leis e quando ele se aprofunda nessas sete leis, o que é se aprofundar? É examinar as ramificações nas fontes com os detalhes de forma a estar extraindo o ensinamento para poder cumprir sua missão. Então, quando o Benenoa faz isso, ele está cumprindo o seu ato mais sagrado da sua missão. e ele traz luz e santidade para esse mundo quando ele faz exatamente esse ato. Devemos estudar as sete leis e suas ramificações e vamos continuar agora. O Javi Yacov ele cita no Guia Berinoa página 67 que a Torá oral inclui a Mishiná o Talmud o Mishinitorado Maimonides o Shuhanaru incluindo o Kitsushuhanaru e claro os trechos destas obras que fala sobre as sete leis. Um Benenoa pode e deve estudar e assim é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. Então, o que é se aprofundar? Vamos continuar. é examinar as fontes é se aprofundar nas fontes dentro daquilo que está sobre as sete leis e suas ramificações relacionadas. É isso que um Benenoa se aprofunda. Quando ele faz isso se aprofundando nestas obras que foram citadas aqui ele é comparado a um sumo sacerdote. Ou seja, ele está fazendo o seu ato e sua missão mais sagrada e está trazendo luz e santidade para este mundo. Existe uma proibição que diz que o Benenoa não pode estudar o Talmud da Torá Oral. Existe essa proibição. Mas o que ela significa? Ela significa o seguinte. Significa que quando um Benenoa ele procura se aprofundar ele vai se aprofundar dentro apenas das suas leis e das suas ramificações. Ele não vai se aprofundar dentro de partes que ele não pode praticar na Torá Oral. Como por exemplo leis dos sacrifícios como por exemplo o rolo de Torá como por exemplo o Tefilim como por exemplo o cessado os 39 trabalhos proibitivos ele não vai se aprofundar nessas áreas porque ele não tem como praticar essas áreas. Então é sobre esses assuntos explicados na Torá Oral desses detalhes que nós falamos aqui ou seja dessas coisas que o Benenoa não pratica que ele não pode estudar dentro da Torá Oral. É exatamente isso. mas aquilo que ele precisa saber para cumprir as suas sete leis não somente ele pode como ele deve estudar. Estudar as sete leis e suas ramificações vamos continuando então agora o Narmanides no comentário de Gênesis 34 1 ele vai dizer que a sétima mitzvah inclui todas as leis da Torá entre o homem e seu semelhante como por exemplo lei de roubos fraudes trapaças leis trabalhistas leis de perdas e furtos leis de estupros e seduções lei de prejuízos ascendentais ou involuntários agressões corporais empréstimos direito do consumidor respeitar os pais respeitar os idosos se atacar lachonará fofocas etc tudo aquilo que se relaciona entre você e seu próximo entra na sétima lei isso significa que você pode se aprofundar nesses detalhes por exemplo no Kitsushu Hanaru para saber a maneira correta de praticar que você não somente pode como você deve para poder aprender a forma correta de se fazer isso então logicamente isso faz parte do seu estudo se aprofundar nessas regras então aqui até aqui você já viu que um Benoa ele deve estudar as suas sete leis e suas ramificações que ele não somente deve estudar as suas sete leis e suas ramificações que ele deve se aprofundar nas fontes e que também está incluso ele se aprofundar entre tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento de você para com o seu próximo agora a gente vai ver que um Benoa também ele pode estudar o Taná ou seja as paraxotes as porções semanais os comentários do Urashi os comentários do Onkelos as explicações de cada parte cada significado nesses comentários abordadas tudo isso faz parte do estudo diário de um Benoa porque o Shilteg Borim tratado Avodazará 6a e Marzarot Hayot tratado de Sotá 35b vai dizer que a Torá escrita por Moshe em 70 línguas sobre pedras para que todos os povos do mundo pudessem conhecê-la então quando Moshe recebeu a Torá ele traduziu para 70 línguas a Torá escrita para que eles pudessem conhecer todos esses detalhes então isso se relaciona com o próprio estudo que todos os Beninua devem ter devem praticar constantemente os estudos de Hassidut Ureb de Lubavitch e Likutei Sirhot volume 25 páginas 191 e 192 ele diz que o segundo livro do Tânia o Shariahud Vaimunah o portal da unidade da fé pode ser estudado por Beninua uma vez que ele trata sobre a unicidade divina que seria a parte positiva da primeira mitzvah então Ureb diz olha o segundo livro do Tânia é muito importante para o Beninua estudar porque tem a explicação sobre a unidade e ele é ordenado a não praticar idolatria se ele não pode praticar idolatria ele deve saber como se relacionar com o Criador de forma correta isso vai ser explicado no Tânia e vamos continuando Ureb de Lubavitch em Torat Benahem 5743 volume 2 página 628 ele vai dizer o seguinte que através do estudo da parte mística da Torá dentro dos livros de Hassidut Rabad inclusive as traduções para 70 línguas de todos os povos para aqueles que não entendem ainda a língua sagrada e até mesmo para todos os povos pois eles são obrigados a negar a idolatria e acreditar no Criador e Condutor do Mundo isto é uma forma de preparar o mundo para a concretização da profecia então transformareis todos os povos em uma linguagem pura para evocarem juntos o nome do Eterno e o servirem ombro a ombro então daqui nós aprendemos o seguinte que não somente um Benoa é bom ele estudar o segundo livro do Tânia o portal da unidade da fé como também todo o conjunto de livros do Tânia e todo o ensino de Hassidut está ligado ao Benoa por que? porque esse conhecimento ele tem que inundar o mundo porque o conhecimento da Hassidut ele tem que emergir das nações as pessoas devem conhecer ele para se relacionar de forma pura e refinarem seus atos para se aproximarem do Criador o Meirino tratado Sanhedrin 59a vai dizer que quando um Benoa desejar voluntariamente cumprir uma mitzvah ele tem direito e também é abençoado por isto com a condição de que cumpra a mitzvah de acordo com a Laha portanto para saber como funciona a Laha específica de certa mitzvah ele pode estudar as leis referentes àquela mitzvah ou seja sabemos que um Benoa a partir do momento que ele esteja cumprindo já suas sete leis e suas ramificações ele pode cumprir outras mitzvahs que não foram ordenadas a ele mas que ele queira cumprir voluntariamente sendo que a condição para poder cumprir voluntariamente estar cumprindo de acordo com a Laha ele só pode conhecer essa Laha para poder cumprir de forma correta se ele estudar então logo esse estudo para poder cumprir algo voluntário faz parte também da forma de relacionamento de um Benoa viver então daqui nós aprendemos nessa aula de hoje e chegamos a conclusão daquilo que um Benoa estuda no seu dia a dia ele estuda diariamente as sete leis e suas ramificações ele deve ensinar as sete leis aos filhos e a todos aqueles que estão sob seus cuidados ele deve se aprofundar nas sete leis e tudo que se conecta a elas ele pode ler terlim leutaná examinar os comentários para poder entender da forma correta ele pode estudar racidute especialmente por tal da unidade da fé ele pode ler a paraxá semanal ele pode estudar as leis referente ou a mitzvah voluntária quando ele desejar cumprir também essa mitzvah voluntária então essa foi a aula de hoje shalom shalom a todos que Hakadosh Baruchu seja o eterno possa lhe dar muitas brahut espécie Obrigado.